Puxa vida, quatro dias? É, precisamos correr contra o tempo aí, porque começa a ganhar um contorno de gravidade. Quatro dias desaparecida, ela ficou 20 dias morando na casa de uma amiga, é a Viviane de 24 anos. Mas, ela deixa de morar com a amiga e volta pra casa dos pais. Ela volta então, pra casa dessa amiga, peraí, ela foi pra casa da amiga, voltou pros pais e depois voltou pra amiga, é isso? Então, quando ela volta pra casa dessa amiga, que ninguém conhecia, ela teria ido buscar os pertences dela, porque ela ficaria com os pais. A Viviane, então, pede pra um amigo motorista levar essa moça até o local. Vem pra mim, por favor. O que é que já se sabe? Que o motorista deixou a Viviane no endereço e ficou de retornar por lá pouco tempo depois, alguns minutos depois. Mas, quando voltou ao local, veio a notícia. Põe no ar. A nova amiga, que ninguém conhecia. Pelas coisas que estão acontecendo, fizeram uma cilada lá pra ela e ela caiu. Uma amizade que se tornou perigosa. Ela falava pra mim, que estava com muito, muito medo dela mesmo, que não queria mais voltar pra lá. E o estranho sumiço de Viviane. Uma mulher falou pra gente que viu ela passando correndo de noite lá na rua. A família foi pega de surpresa quando a jovem de 24 anos mudou de cidade de forma repentina. A Viviane morava aqui nesta casa, que fica bem ao lado da casa dos pais. Morava sozinha, em Budazard, Grande São Paulo. Até que, recentemente, ela fez uma nova amizade. Uma mulher mais velha, que mora na zona sul de São Paulo. E após umas duas semanas, a Viviane deixou aqui a casa dela. As roupas a gente vê ainda no armário. Aqui dentro, algumas peças. Também sapatos aqui em cima. Segundo a família, ela era muito vaidosa. Gosta de se arrumar bastante. Tem até um perfume aqui. E ela deixou tudo isso pra trás. E foi morar em São Paulo com essa nova amiga. Até pra tentar procurar um emprego, pois ela estava desempregada nessa época. Só que ela ficou apenas uns 25 dias lá nessa nova casa, dividindo esse espaço com essa nova amiga. E depois disse pra família que voltaria pra morar aqui, de novo, no local onde ela sempre esteve com as coisas dela. Pois essa relação entre as duas não estava dando nada certo. Pessoas próximas de Viviane pouco sabiam sobre a nova amiga. Apenas que a jovem era obrigada a cuidar da limpeza e tratada por ela como uma empregada. Ela reclamava que se sentia muito oprimida, né? Ela não podia vir nem na casa dos pais dela pra poder conversar aqui com os pais dela. Se viesse um pouquinho, ela já ligava atrás dela, entendeu? Passava onde ela estava. Viviane passou a se sentir presa na casa da amiga. Ela ligou pra cá, falando pra nós confirmar aqui que o irmão dela estava doente, que era pra ela vir pra levar o irmão no médico. Que a mulher lá ficava segurando ela. Isso foi um pretexto pra ela poder voltar pra casa? Isso. Pra ela vir em casa, ela tinha que mentir. Após uma visita à família, a jovem não quis mais voltar para o novo endereço em São Paulo. Até arrumou emprego em um restaurante na Cidade dos Pais. E a reação da amiga mais velha foi de raiva. Ela ficou com medo dessa amiga? Sim, ela falava que tinha que ir lá buscar as coisas dela, mas que não podia ir sozinha porque ela estava com muito medo dessa amiga dela que estava ameaçando ela. Ameaçando? Isso, estava ameaçando ela. Que tipo de coisas ela dizia pra Viviane? É, tipo, falava que quando se encontrasse com ela, que o negócio ia ficar louco pro lado dela, entendeu? E ela tinha muito medo. Viviane foi embora, mas deixou diversos pertenços na casa da amiga. Que conselhos vocês davam a ela? Se ela fosse lá buscar as coisas dela, que ela fosse acompanhada de alguém. Só que aí quando ela falou que tinha quebrado as coisas dela, ela se apavorou e foi buscar, né? Ficou com medo que ela estragasse o restante dos pertences. Isso, ela tirava foto do... Acho que ela tirava foto das coisas que ela estava vestindo dela, tênis, essas coisas, e postava nos estados só pra ela ver. Até que a jovem recebeu um multimato. Ela entrou em contato com a mulher, ou a mulher ligou pra ela, que eu não sei, falando que ela fosse pegar as coisas, que ela estava mudando da casa. Tá entendendo? Aí, ela arrumou o colega dela e foi pegar as coisas na casa. Os parentes nunca tinham visto Viviane daquele jeito antes. O Juliano, é irmão dela, ela estava bastante assustada. Algo que era incomum pra vocês. Por causa dessa preocupação toda, a Viviane achou melhor levar alguém junto para buscar os pertences dela. Então, ela chamou um motorista de aplicativo, que se tornou alguém de confiança dela. Há uns seis meses que ela conheceu esse rapaz, e ela chamava ele bastante para as corridas, viagens. Tinha uns seis meses já que ela estava acompanhando, que fazia a corrida com ele. Ele sempre ia fazer as viagens pra ela. E ele, foi a última viagem que ela levou, no caso, ele foi com ela até lá na casa, que ela estava para buscar os pertences. Só que ela estava muito nervosa. Pra buscar essas coisas nessa casa que ela estava, queria que alguém fosse com ela, só não sei o motivo. O motorista confirma que deixou Viviane na casa, e explica o que aconteceu nos minutos seguintes, quando teve que sair do local por alguns instantes. Você deixou ela lá e saiu de carro? Não, eu fui de pé. Quando eu voltei, a menina falou que ela já tinha ido embora já. Ah, você deixou o carro parado lá na frente? É, e quando eu voltei, ela falou que ela já foi embora já. Quando retornou, foi informado por uma garota, que seria a filha da amiga de Viviane, que ela não estava mais lá. A menina falou que ela já foi embora já. Só isso? Só. A gente ligou pra ela, deu caixa postal, aí eu fui embora. O amigo motorista imediatamente avisou a família de Viviane que retornaria sem ela. Os parentes da jovem foram pessoalmente ao último endereço onde ela esteve, mas já não havia ninguém. Nós conversamos com alguns vizinhos aqui do local, são várias casas aqui dentro, onde essa amiga da Viviane morava. Mostramos fotos da Viviane, o pessoal não quer aparecer, não quer se envolver, mas ninguém lembra da passagem da Viviane por aqui. Pelo menos das poucas pessoas que nós conversamos. Agora, o que os moradores contaram é que essa amiga que morava aqui, lá no fundo, naquela porta que está aberta lá, naquela casa, ela era uma inquilina nova, há apenas dois meses. E já teve algumas reclamações por causa do barulho, do entra e sai de pessoas. Então, teve uma indisposição essa amiga da Viviane com os outros moradores, proprietários aqui. E ela já havia avisado que iria procurar um outro lugar para morar, que estava procurando em outros locais e que logo poderia sair. Até que, na semana passada, os vizinhos confirmaram que ela se mudou mesmo. Viram o caminhão de mudança aqui em frente, mas não lembram da chegada da Viviane. Então, essa é a informação que a gente tem. Poucas pessoas tinham contato com essa nova moradora, que também foi embora depois de apenas dois meses. Na rua, algumas pessoas reconheceram Viviane. Ó, essa aqui é a jovem que está desaparecida. A senhora lembra, é familiar? É, é familiar. Eu vi ela na rua aqui. Pelas tatuagens, né? São várias aqui nas pernas, o braço. Tem o jeito de se vestir, tudo. Seu Dernival também mostrou fotos da filha e descobriu que ela foi vista na mesma rua por outras pessoas na noite em que foi buscar os pertences. Uma mulher falou pra gente que viu ela passando correndo de noite lá na rua, que ela foi pra lá já no horário da noite, às sete horas, sei lá daqui, às vinte horas, deve estar lá. Viu ela correndo. Não sabia se ela estava assustada ou ia pegar um carro na carreira ou um ônibus, uma coisa assim parecida. Ela estava com mochila, com mala? Não estava com nada. Com nada? Em frente ao imóvel, câmeras, mas que não gravam desde que a antiga padaria que funcionava na garagem fechou. Ninguém sabe para onde a amiga de Viviane e a filha se mudaram. A família pede respostas, que dependem de denúncias e do trabalho da polícia. Do dia que ela sumiu, nós não estamos comendo, não estamos bebendo e nem dormindo. A lembrança que vem da minha filha de noite, que ela vai passar lá naquela porta ali me chamando, mãe, mãe, que nem me chamava, abri a porta. E isso parece que está longe de ouvir. Ô minha amiga, como eu queria entregar a sua filha já. Como eu queria que fosse tão mais simples. Enche a tela, por favor, com a foto da Viviane. Qualquer informação sobre o paradeiro dessa jovem, se você viu uma menina com essas características aqui em São Paulo. Sendo no dia do desaparecimento, ela assustada, correndo, ou então dias depois, por favor, comunique imediatamente à polícia. Essa menina estaria correndo risco de morte. A gente vai continuar acompanhando esse caso.